Fala rapaziada, é tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui mais uma vez no dia pra comemorar não só a vitória contra o América de Cali. Eu acho que no final das contas o Atlético acabou vencendo e fez um bom jogo, se a gente não vai em consideração todo o contexto da partida, a competição internacional, conseguiu fazer um gol fora de casa numa competição que tem a questão do desempate a partir do gol fora de casa. Eu acho que se comportou bem em vários quesitos dentro do jogo, mas eu acho que se tem alguma coisa que é pra saudar, agradecer, porra, porra, agradecer a Antônio Oliveira e a Deus foi o fato de não ter sofrido gols. O Atlético que vinha numa sequência bem pesada de gols todas as partidas, né? O último jogo das grandes competições sem levar gol tinha sido contra o Grêmio e o último jogo realmente sem levar gol tinha sido contra o Paraná no único empate de 0 a 0 no Atlético na temporada, porque pro furacão não levar gol é sinônimo de vitória e a gente vai falar isso pra vocês, a gente vai mostrar nossa pesquisa, a gente vai mostrar nosso estudo, a gente vai mostrar como é realmente sinônimo de competitividade quando o Atlético não toma gol. Mas antes eu preciso falar dos meus patrocinadores. Cara, se você quer uma mudança na sua vida, no seu estilo de vida, assim, porque quando você muda de casa, você não tá só mudando de endereço, não tá mudando só onde você recebe suas contas, você tá mudando tudo, você tá escolhendo recomeçar e recomeçar sempre tem um gostinho especial. Então caso você esteja buscando uma mudança ou qualquer situação na área imobiliária, Wagner Luiz Guimarães, Atlético no Roxo, consultor imobiliário. Olha que eu não falei corretor, consultor imobiliário, mais de 12 anos na área. A gente sabe que o mercado imobiliário tem suas aventuras e eu tenho certeza que o Wagner pode ajudar vocês. E também a evolução pisos, né? Pra uma mudança de ambiente, pra sua casa ficar linda, 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 linda. Tenho certeza que precisa ter um piso de muita qualidade. Não adianta uma casa bem decorada, uma casa bem iluminada, se não tiver um piso bom. Então evolução pisos, empresa lá de Ponta Grossa, mas atende em Curitiba, o Wagner é de Curitiba. O contato deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então quem puder chegar junto, seguir as redes sociais deles lá, vai estar ajudando tanto os patrocinadores do canal, eles que possibilitam a gente estar aqui produzindo conteúdo, mas vai estar ajudando também demais a mim, porque eles vão entender, puta, tá valendo a pena patrocinar o 3 pontos. Beleza? Então vamos pro vídeo, cara. Porque eu acho que em muitos momentos a torcida do Atlético não conseguiu reconhecer a real importância de não sofrer gols, sabe? Ano passado, a gente já entendeu que não sofrendo gols foi a maneira que o Atlético conseguiu sair de um buraco bem fundo que acabou se colocando. Então o Antônio, o autor, enfim, essa comissão técnica, chega e consegue parar de sofrer gols. Até porque destruir é mais fácil que construir, obviamente. Então parar de sofrer gols é uma missão muito mais fácil do que você criar vários padrões ofensivos e blá 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 blá. A questão é, o Atlético não vem conseguindo o equilíbrio. Em momentos que o Atlético ataca mais, que é mais efetivo lá na frente, que realmente frequenta o campo de ataque do... o campo de defesa do adversário, é natural que o Atlético se exponha mais. A questão é, enquanto vem se expondo, vem sofrendo muitos gols. Então o Atlético precisa buscar um trabalho a longo prazo. Eu não acho que o trabalho do Antônio vá terminar no fim da temporada. Eu acho que quando você fala em equilíbrio, pô, é muito complicado você buscar um time equilibrado no contexto do futebol brasileiro, onde a rotação de técnicos é muito grande, mas também é muito complicado você buscar esse equilíbrio na sua primeira temporada ou com um ano e meio de trabalho. Eu falo isso no futebol, mas em qualquer área. Mas o Atlético precisa alinhar. A eficiência ofensiva, que eu acho que vem agradando demais os torcedores. Os torcedores do Atlético têm uma veia ofensiva. Eles buscam essa veia ofensiva, sabe? Historicamente o clube não virou furacão à toa. O clube virou furacão porque começou a golear em sequência. Então faz parte da identidade do Atlético essa busca pelo protagonismo. Eu acho que por exemplo, contra o América, a gente não deixou de ser protagonista em nenhum momento do jogo. Nas disputas dos jogos do Campeonato Brasileiro não teve um jogo que a gente não teve uma boa parte de domínio. Até a nossa pior partida contra o Santos a gente conseguiu instaurar uma sequência ali de bons momentos de enfrentamento. Sabe? Então acho que eu quero deixar isso bem claro. O Atlético precisa buscar esse equilíbrio. Um equilíbrio que a gente via mais pro lado defensivo no começo da temporada. Aí faltava um pouquinho lá na frente e começou as coisas andarem lá na frente. Começou a faltar um pouquinho lá atrás. Então nesse cabo de guerra, vai dar certo lá na frente, vai dar certo lá atrás. O Atlético ainda busca conseguir encaixar as situações. Mas às vezes, óbvio, a torcida ter essa preferência por um futebol ofensivo. Torcida ter essa preferência por uma situação de mais ataque, de mais intensidade lá na frente. Mas a gente tem que levar em consideração que o que vem sendo mais eficiente não é fazer muitos gols. É não levar gols. Numa temporada que o desgaste é muito grande, que a exigência é muito grande, não levar gols vem sendo um mérito não só pro Atlético, sabe? Porque como a gente falou, é uma sequência considerável sofrendo gols de maneira seguida, sabe? São sete jogos seguidos sofrendo os gols desde o jogo contra o Atlético-Guaniense. Então é uma sequência bem grata. E dentro desses sete jogos, o Atlético teve quatro tropeços. Então diminuiu a porcentagem de vitórias que o Atlético vinha obtendo em sequência. Foram dois empates. E os dois empates a gente não conseguiu não só levar gol. Quer dizer, não só não levar gol. A gente conseguiu ceder o empate no fim, que foi um empate contra Bragantino e contra Chapecoense. Dois jogos que a gente conseguiu dois a um ali até a reta final da partida, mas acabou cedendo o empate. E duas derrotas contra Bahia e Santos. Então imagina se a gente não tivesse levado gol da Chape e do Bragantino. Ou só tivesse levado um gol. A gente teria mais quatro pontos no campeonato. Quatro pontos, o Atlético teria 23. Não, teria 24. O Atlético seria vice-líder do campeonato. Só estaria um ponto atrás do Palmeiras. Pra vocês entenderem a real importância. O sinônimo que não sofrer gol é igual a um bom resultado. Então, ah, vai escalar com três zagueiros. Não deu certo até agora. Mas cara, a repetição pode levar à perfeição. Vocês esquecem disso? Repetindo, insistindo, você pode chegar à perfeição. Então talvez seja isso que a nossa comissão técnica esteja buscando. Uma repetição tão intensa que chega a um ponto que a gente olha e fala, beleza, a gente agora encaixa bem com três zagueiros ou encaixa bem com dois zagueiros, mas como tem uma estrutura sólida. Porque quando a gente fala em segurança defensiva, a gente não tá falando só da última linha. Só dos zagueiros e dos laterais. Tem os volantes, tem os atacantes. Sabe? Contra o Fluminense, por exemplo, a falta de pressão de Babi Teran estava estourando no Marcinho. Então é algo sistemático que precisa ser arrumado e precisa ser arrumado logo. Sabe? Mas eu não acho que a gente tem que descartar formação tática nenhuma. Porque a formação pode ser boa, a ideia pode ser boa. O Atlético, no final das contas, faz bons jogos com três zagueiros. A questão é, precisa alinhar a execução? O Atlético tem tempo pra treinar? Não. Então esse alinhamento de execução vai quase acontecer nos jogos. Existem alguns acertos que estão sendo feitos nos jogos. Pela temporada absurda que é o futebol brasileiro, que é o campeonato brasileiro, e a gente já falou disso hoje. Mas acho que merece e precisa ser exaltado. Outros números aqui bem significativos. Sul-Americana, sete jogos, seis jogos sem sofrer gols. Sete jogos, seis jogos sem sofrer gols. Seis vitórias. O único jogo que a gente sofreu gol na Sul-Americana, se eu não tô falando uma merda absurda, foi no jogo contra o Melgar fora de casa. O Atlético começa ganhando de 1x0 do Alcas, aí ganha de 1x0 do Metropolitanos, aí perde por 1x0 pro Melgar, o jogo que a gente toma gol, aí ganha de 1x0 do Metropolitanos fora, aí ganha de 1x0 do Melgar em casa, aí goleia o Alcas por 4x0 e ganha da América de Cali por 1x0. Então, o único jogo que a gente tomou gol na Sul-Americana, a gente não ganhou. Inclusive, a gente perdeu. É um resultado que poderia complicar a situação do Atlético. Aí na Copa do Brasil, dois jogos só, dois jogos contra o Havaí, empatou em 1x1 na ressacada, ganhou por 1x0 na Arena da Baixada. Então, um jogo sem sofrer gol, uma história, pra vocês entenderem como é significativo. E no Campeonato Brasileiro, o Atlético tem três jogos sem sofrer gol. Como a gente falou, desde o jogo contra o Grêmio, vem sofrendo gols em todos os jogos. Não sofreu gol contra América Mineiro, ganhou. Não sofreu gol contra Juventude, ganhou. Não sofreu gol contra a equipe do Grêmio e ganhou. O único jogo que o Atlético não sofreu gols e não ganhou, sabe contra quem foi? Foi contra o Paraná, 0x0 no segundo jogo das quartas do Campeonato Paranaense. Então, no final das contas, minha gente, óbvio, ser protagonista é muito bom, ter um jogo ofensivo é muito bom. Mas exigir atuação e desempenho juntos ali ao longo de toda a temporada é muito complicado. Quando o resultado fala mais alto, puta velho, vale a pena sim. 1x0 eu falei pra vocês, tem alguns momentos que 1x0 vai ser suficiente e 1x0 vai ser muito útil. 1x0 que levou tanta porrada. Ah, o Atlético só ganha de 1x0, só ganha de 1x0. Eu espero que a gente continue com essa sincronia na defesa, ainda consiga ter alguns ajustes, porque o América chegou perigosamente algumas vezes. A gente tem mais um jogo fora de casa contra o Ceará, natural, uma postura mais defensiva quando a gente joga fora da arena. Então, buscar mais um clean sheet e acho que dá pra responder, né? Se a pergunta era não sofrer gols é sinal de vitórias? Pro Atlético é.